Música SPSEX 2018, uma questão de termoquímica, cálculo do ΔH através dos calores de formação das substâncias. A reação de combustão completa do etanol, C2H5OH, produz gás carbônico, CO2 e água, H2O. Dada a tabela abaixo de calores de formação das espécies químicas e considerando a reação de combustão completa desse álcool, são feitas as seguintes afirmativas. Então você tem aí o calor de formação do etanol, do CO2 e da água. Antes da gente analisar as quatro afirmativas, vamos escrever a reação de combustão do etanol, vamos balancear essa reação e vamos calcular o ΔH dela com base nos calores de formação de cada substância que ele deu. Então vamos lá, fazer uma reação de combustão do etanol é algo muito simples. Então você vai escrever um mol de etanol, que é o C2H5OH líquido, e vai colocar para reagir com oxigênio. O etanol é o combustível dessa combustão e o oxigênio é o comburete. Os produtos serão CO2 gasoso e água líquida. Falta balancear essa reação. Começa pelo carbono, nós temos dois carbonos, você coloca dois CO2. Depois vai para o hidrogênio, você tem seis hidrogênios, você coloca três H2O. Finaliza com oxigênio, quatro e três, sete. Como já tem um oxigênio aqui no álcool, faltam seis. Aí você coloca três O2. Daí a reação de combustão do etanol. Mas vamos ter que calcular o ΔH dessa reação. Já fizemos a reação, já balanceamos a reação. Tem um dos itens aí que ele vai perguntar quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor. Então vamos ver quem nessa reação está sofrendo oxidação e quem está sofrendo redução. Para isso você coloca os NOX. O NOX do oxigênio é zero. Do oxigênio, o NOX da substância simples é zero, né? Então do O2 é zero. O oxigênio nos óxidos, na maioria dos compostos binários, é menos dois. Então fica menos quatro. O carbono é mais quatro para zerar. Porque você lembra que a soma dos NOX em uma substância tem que dar zero. menos dois. Cada hidrogênio é mais um. Então na verdade o oxigênio, ele passa de zero para menos dois, né? Tanto no CO2 quanto na água. De zero para menos dois ele ganhou elétrons, né? Ganhou elétrons, ganhou dois elétrons. Quem ganha elétrons sofre redução. E quem sofre redução é o agente oxidante, também chamado simplesmente de oxidante. Então realmente o oxigênio é o agente oxidante. É ele que vai fazer a oxidação do etanol. E para a gente ver que o etanol sofreu oxidação, você vai calcular o NOX do carbono. O hidrogênio é mais um, o oxigênio é mais dois, o hidrogênio é mais um. E o carbono, você pode chamar de X e você vai encontrar o valor dele. Olha, quantas cargas positivas nós temos dos seis hidrogênios? Mais cinco, porque é cinco vezes mais um, com mais um, mais seis. Então nós temos mais seis do hidrogênio, menos dois do oxigênio. Está faltando quanto para poder zerar? Porque a soma dos NOX tem que dar zero. Vamos repetir, seis hidrogênios, mais seis. Um oxigênio, menos dois. Está faltando quanto aqui? Menos quatro, que aí fica menos seis com mais seis, zero. Só que menos quatro é a carga de dois carbonos. Então cada carbono é menos dois. Então na verdade no etanol o carbono está com o NOX médio de menos dois. Ele vai passar de menos dois para mais quatro. De menos dois para mais quatro, ele perdeu elétrons. Estava negativo, agora ficou positivo, perdeu elétrons. Quem perde elétrons sofre oxidação. E quem sofre oxidação é o agente redutor, também chamado simplesmente de redutor. Então está aí a reação balanceada. Eu já sei que isso com a reação de combustão é também uma reação de oxirredução. É o álcool que está se oxidando. Quem está fazendo a oxidação desse álcool é o oxigênio, que é o agente oxidante. Mas vamos aproveitar também para calcular o ΔH da reação. Existem três métodos para a gente calcular o ΔH de uma reação. Existe a lei de Hess, que é um método muito conhecido, que ele dá várias reações e pede o ΔH de uma outra reação. Aí você tem que pegar aquelas várias reações e transformar naquela reação que ele quer. Para isso você pode inverter a reação e aí troca o sinal do ΔH. Se era positivo, vira negativo e vice-versa. Pode multiplicar ou dividir a reação por um número, mas você também vai ter que multiplicar ou dividir o ΔH também por esse número. E depois você soma todas as reações até obter a reação global que você quer. Nas diversas provas desse PSEX, nós temos questões de lei de Hess. A outra maneira é através das energias de ligação. Ele dá o valor de cada ligação. Aí você vai quebrar as ligações dos reagentes, vai formar as ligações dos produtos, e como ele dá o valor de cada ligação daquela, você consegue calcular o ΔH. Tem questão também da prova de SPSX para calcular o ΔH usando as energias de ligação. Mas nessa questão, o que ele deu foi o calor de formação do etanol, do CO2 e da água. Então é um método muito simples, que é calcular o ΔH a partir dos calores de formação. O que é que você faz? O ΔH, ele é a soma dos calores de formação dos produtos, menos a soma dos calores de formação dos reagentes. Alexandre, por que foi que ele não deu o calor de formação do oxigênio? Porque tem uma regra na termoquímica que diz o seguinte, o calor de formação de uma substância simples no estado padrão é zero. Então o calor de formação do oxigênio é zero, por isso que ele não deu. Então vamos lá, é só substituir. O ΔH vai ser, soma dos calores de formação dos produtos, duas vezes o calor de formação do CO2, que é menos 394. Alexandre, por que você está multiplicando por dois? Porque o calor de formação é para um mol. Aqui são dois mols de CO2, por isso que tem que multiplicar. Mais três vezes o calor de formação da água, três vezes o calor de formação da água, que é menos 286. Então é muito fácil. Ele dá o calor de formação de cada produto, agora você vai fazer a soma dos calores de formação dos reagentes. Uma vez o calor de formação do etanol, que é menos 278. Mais três vezes o calor de formação do oxigênio, que é zero. O ΔH vai ser duas vezes menos 394, eu tenho aqui, dá menos 788. Três vezes menos 286, que dá menos 858. Isso são os produtos. Ok. Agora muito cuidado, porque esse menos aqui vai mudar o sinal lá dos reagentes. vai ficar menos, uma vez menos 278, mais zero, menos 278. Então muito cuidado, que vai ficar mais ali. O ΔH vai ser menos 788, menos 858, mais 278. Somando tudo isso, nós vamos obter, eu tenho aqui, menos 1.368 quilojoules por mol. Este é o ΔH da reação. Foi um mol de etanol que sofreu combustão. Com base nisso, nós já temos condições de assinalar vários itens como verdadeiros ou falsos. Vamos lá. O primeiro item. Ele diz, o agente oxidante da reação é o O2. O O2 sofreu redução. Portanto, é o agente oxidante verdadeiro. Segundo item. O coeficiente estequiométrico da água após o balanceamento da equação é 2. O coeficiente estequiométrico da água após a reação ser balanceada é 3. Então está falso. Item 3. Considerando que a densidade do etanol, vou anotar. A densidade do etanol é 0,8 gramas por ml a 25 graus em 1 atm. A combustão completa de 1.150 ml desse álcool é o volume do etanol. O volume do etanol, 1.150 ml, libera aproximadamente 27.360 kJ. Basta a gente fazer um cálculo. Por quê? Porque nós já sabemos qual é a energia liberada. Inclusive, esse ΔH deu negativo. Esse ΔH negativo é porque essa reação exotérmica, essas combustões que produzem CO2 e água são sempre exotérmicas. Então essa reação liberou para cada mol de etanol 1.368 kJ. Mas ele não quer para 1 mol. 1 mol de etanol é 46 gramas. A massa molada, o C2H5OH, é 46 gramas por mol. O carbono é 12, o hidrogênio é 1, o oxigênio é 16. Vai dar 24, mais 5, mais 1, mais 16. Dá 46 gramas por mol. Ele quer que a gente diga qual é a energia liberada na combustão de 1.150 ml. Ora, para que ele deu a densidade? Porque com a densidade e com o volume você encontra a massa. Você tem que fazer o cálculo da massa. Por quê? Porque o mol de etanol é 46 gramas. 46 gramas libera 1.368 kJ. E essa massa aqui? Ele não deu a massa, ele deu o volume. Mas deu a densidade, você encontra a massa. Então vamos lá. Posso fazer um regue de 3, tem 0,8 gramas em 1 ml. 1.150 ml vai ter que massa. Ou então usa a forma da densidade. Densidade é igual a massa sobre o volume. A densidade do etanol é a massa do etanol sobre o volume do etanol. A densidade é 0,8, está em ml, grama por ml, o volume também está em ml. A massa, o que eu quero saber, o volume é 1.150. A massa vai ser 0,8 vezes 1.150. 0,8 vezes 1.150, eu tenho aqui 0,8 vezes 1.150, dá 920 gramas. 920 gramas de etanol. Então, na verdade, ele está perguntando qual a energia liberada quando 920 gramas de etanol sofrer combustão. Estamos fazendo o cálculo para o item 3. Eu já sei que 1 mol de etanol, portanto, 46 gramas de etanol, libera, se eu uso a palavra libera, não precisa colocar o sinal negativo, libera 1.368 kJ. Correto essa afirmação? 1.368 kJ para cada mol de etanol. Só que 1 mol de etanol é 46 gramas. Então, 46 gramas de etanol, quando é queimado, libera 1.368 kJ. O que é que o item está perguntando? 1.150 ml, mas deu a densidade para encontrar a massa. 920 gramas de etanol vai liberar quando? X, ok? Com isso, eu descubro se o item está correto. 46 vezes 2 dá 92. Então, dá para você simplificar. 46 e 920 dá 20. Então, na verdade, é 20 vezes 1.368. Esse X vai ser 920 vezes 1.368, dividido por 46. Isso vai dar 27.360 kJ. Você não pode mais colocar por mol, porque isso não é mais para 1 mol, isso é para 1.150 ml de etanol. Ou, em outras palavras, para 920 gramas de etanol. 27.360 kJ de energia liberada. O item 3 é verdadeiro. Marca o item 3. E o item 4, você vai ver que nós já fizemos o cálculo. O item 4 pergunta, A quantidade de calor liberada na combustão de 1 mol de etanol é 278 kJ por mol. É não. A energia liberada na combustão de 1 mol de etanol é 1.368 kJ. O item 4 está falso. Só são verdadeiros os itens 1 e 3. A gente marca o item E. Questão maravilhosa, que revisa para nós um dos três métodos que existem para calcular o ΔH de uma reação. Que é usando o calor de formação dos produtos e dos reagentes. Não esqueça, ele não deu o calor de formação do oxigênio, porque o calor de formação de substâncias simples no estado padrão é zero. Então, o calor de formação do carbono grafite é zero. O calor de formação do H2 gasoso, que é o gás hidrogênio, é zero. O calor de formação do oxigênio gasoso é zero. O calor de formação do N2, que é o gás nitrogênio, do N2 gasoso, é zero. O calor de formação de substâncias simples no estado padrão é zero. Questão muito bonita, resolvida, letra E. O calor de formação do N2, que é o gás nitrogênio gasoso, 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 que é o